Olha só, 12 de junho provavelmente foi um dia especial pra muitos de vocês, já que vocês puderam curtir com a pessoa amada, ou namorada, ou namorada, ou esposo, ou esposa, é o dia dos namorados no Brasil, né? A gente tem mundialmente o Valentine's Day, mas no dia 12 de junho é comemorado o dia dos namorados. Infelizmente, esse meu coraçãozinho está vazio, mas eu não podia deixar de passar o dia dos namorados sem fazer uma declaração. E antes que o pessoal comece aqui nos comentários, é importante comentar, mas não isso, a lá ele, sei lá o que, eu queria, não vou falar declaração, mas eu queria fazer uma homenagem a um cara que eu acho que vem sendo bem importante nesses últimos jogos, e assim, é engraçado como a gente vê as coisas mudarem no futebol, né? Porque no começo do ano, sempre quando a gente falava das principais referências do Atlético, a gente citava cinco. Bento, Thiago, Heleno, Fernandinho, Terence e Vitor Roque. Algumas delas continuam sendo fundamentais, o Bento continua maravilhoso, o Vitor Roque melhorou desde a temporada passada, eu não vejo a hora do Fernandinho voltar, mas tem um cara que hoje, eu preciso botar nessa lista das principais referências, e quando a gente fazia essa lista, a gente já contava com ele fora do clube. Porque é impressionante pensar que o Christian, ele quase foi vendido. E assim, o Christian, ele não é qualquer jogador. O Christian, ele, dentro do elenco do Atlético, ele tem algo muito diferente. E dos humanos, porque eu acho que o Bento tá fora da questão de ser humano, acho que o Bento é ó com cura, assim, Fernandinho tá fora e Vitor Roque tá fora. É tão sobre a todos os outros. Dentro dos humanos, pra mim, é o nosso melhor jogador. E eu vou te explicar por quê. Eu não vou só deixar uma frase forte aqui e falar, ah não, o Christian é isso. Não, eu vou te explicar por quê. Calma. Esse vídeo, ele vai ter mais de 10 minutos, se duvidar. Mas antes, eu preciso fazer um pedido pra você. Tá vendo esse botãozinho? Você tá vendo? Esse botãozinho eu sei que você tá vendo. Que é o famoso like. Aperta o like. Aperta o se inscrever. A gente já alcançou a marca esse ano de 21 mil inscritos. Será que dá pra bater 25? 25 não vai dar não, mas quem sabe 23 até o final do ano. 23 ia ser maneiro, mano. 23 ia ser maneiro. Então, assim, conto com vocês. Valeu? E, obviamente, virem membros do canal. Dá uma olhadinha aqui nas mensalidades. Pô, 5 reais de mensalidade. Vale a pena, pô. Entra lá no nosso grupo, nossa resenha. Volta e meia tem um sorteio. Tem informação em primeira mão. Ah não, quero ajudar de verdade o projeto. Pô, tem projeto de... Tem... Membro de 30 conto aqui. Tu ajuda firme. E, óbvio, lembrando que a KTO patrocina esse vídeo. Porque eu acho que, tirando os caras mais diferenciados, o Christian, ele é o melhor jogador do elenco do Atlético e ele merece essa homenagem em um dia romântico, porque o que o Christian faz é quase que um romance em campo. O Christian, ele vive um romance com a bola. E, talvez, esse possa ser o primeiro motivo pra gente exaltar o Christian. Viver um romance com a bola hoje no Atlético é tipo o Romeu e Julieta, filho. É tipo o Romeu e Julieta. Sabe quando a família não quer que um namore o outro? É mais ou menos isso. Porque a gente tem uma comissão técnica afastando nossos jogadores da bola. E o Christian, ele faz questão de ser uma peça que sempre trata a bola com carinho. O talento, ele sempre vai ser uma base do jogo, cara. Independente da orientação tática, da obediência e tudo mais. O jogador, ele pode receber toda a base tática do mundo. O treinador pode falar tudo que ele tem que fazer durante os 90 minutos. Mas, se o cara não for talentoso, ele não vai demonstrar esse talento. E o Christian demonstra esse talento. Christian é um cara que, assim, repito, taticamente, a gente vai falar, importante. É um cara que entende bem os mecanismos. É um cara que conecta bem a equipe. Mas, eu acho que o mais importante no Christian é essa questão do talento. É o cara de um drible, é o cara de uma jogada diferente. É o cara que tem essa capacidade de desequilibrar pelo jogador que ele é. Pelo talento que ele desenvolveu jogando bola na rua, pelo talento que ele desenvolveu crescendo. O Christian Garoto, que sonhava em ser jogador de futebol, deve ter sempre jogado bola. E esse Christian, ele foi adquirindo talento, foi adquirindo soluções. A gente perdeu bons facilitadores nas últimas temporadas com a camisa do Atlético. O Nicão era um ótimo facilitador. Eu acho que o Pablo tem essa questão de ser um excelente facilitador. E eu acho que o Christian, ele é isso pro Atlético. Um facilitador. Porque, além de talentoso, ele é um cara muito inteligente. Ele consegue juntar talento e inteligência. Olha a quantidade de características legais. Até mesmo o gol que ele fez contra a equipe do América, no jogo que a gente deveria ter ganhado. E o Christian foi um dos melhores em campo. Foi um gol de extrema inteligência, porque ele consegue atacar as costas do lateral. A gente sabe que ele entrou mais pela esquerda, mas, pô, ele é esse meio cupista. Mas ele tem esse cacuete de entrar na área, finalizar. A gente tinha feito um gol bonito nesse sentido contra o Goiás no Campeonato Brasileiro também. E, pô, se você pegar a história dele pelo Atlético, tem vários outros. Sabe ser esse cara mais atacante. Isso requer inteligência de posicionamento, de tempo e espaço, a hora certa de atacar. Mas, assim, a gente vê essa inteligência do Christian e esses mecanismos que somam ao talento dele em cada bola que o Christian recebe. Mapeia, domine orientado, guia o corpo pra proteger bem a bola. Por isso que o Christian é o cara do jogo dinâmico. A bola passa por ele, ele distribui bem a bola. Mas também é o cara que sabe arrastar, sabe levar bem a bola. É difícil parar o Christian quando ele tá em progressão. Porque ele tem alternativas. Ele tem várias maneiras de resolver uma questão. Ele é um facilitador, ele é um bom solucionador. Quando eu falo que o Christian é um dos jogadores mais subvalorizados do futebol brasileiro, eu não tô de bobeira, não, cara. Se a gente visse um Christian no Flamengo, assim, a gente estaria falando de um jogador que já estaria no futebol europeu. Se a gente tivesse um Christian no Palmeiras, no Corinthians, a mesma coisa. E que bom que ele não tá nesses clubes, ele tá no Atlético e ele ainda está no futebol brasileiro. Porque, repito, a versatilidade do Christian é outro ponto muito importante. O cara que pode ser volante, o cara que pode ser meia central, o cara que pode jogar pela esquerda, o cara que pode jogar pela direita. Faz todas essas funções bem. Então, é mais uma característica do Christian. Um cara inteligente, sabe o que fazer, tem um grande nível de assertividade. Um cara que sabe chegar na área, leva perigo ao adversário. Entrando na área, finalizando, gerando perigo como um todo. Ele entrega muito ao jogo. Isso a gente só tá falando de questões campo e bola, que são importantes. Mas eu acho que o mais foda do Christian, o que mais faz eu gostar do Christian, é o negócio que tá na cabeça. Personalidade. Nem todo jogador bom, ele tem a personalidade que o Christian tem. E o Christian, além de jogar muita bola, ele tem personalidade de cabeça grande. Sabe? Ele tem personalidade de jogador grande. É um jogador que sabe guiar bem os caminhos em momentos importantes. Eu sempre vou lembrar daquele jogo contra a LDU, onde ele foi fundamental. Mas, não foi só ali. O Christian já foi importante na nossa primeira vitória fora de casa, na altitude pela Libertadores contra o Jorge Wilstermann. O Christian já foi importante em vários outros momentos. Esse jogo contra a LDU marca porque é em campanha de título. Mas, já foi importante em clássico, já foi importante em vários outros contextos. Porque o Christian é um cara que vem crescendo há muito tempo nesse novo Atlético, que surgiu ali depois de 2019, nessa nova geração. E a gente vem acompanhando a formação de um grande jogador. Talentoso, inteligente, equilibrado. Sabe passear bem entre as fases do jogo. Então, assim, se você me falar que esse cara, ele não merece ser considerado, primeiro, uma referência técnica do Atlético, eu vou estar discordando muito de vocês. Hoje, pra mim, o Christian é um dos melhores jogadores do Atlético. Porque, assim, o Atlético, ele é um time muito sistemático. Ele é um time muito duro em alguns momentos. O Christian traz mais leveza. O Christian traz fluidez. O Christian faz o time se conectar mais. O Christian faz o time ser mais coletivo. O Christian faz o time ser mais talentoso. Poucas pessoas podem entregar tanto quanto o Christian entrega ao time do Atlético. Falei. Você tem o Fernandinho, você tem o Bento, você tem o Vitor Rocha, que são jogadores acima da média. Mas o Christian, ele tá mais próximo hoje desses caras do que do restante do elenco. O restante do elenco tem muita qualidade. Mas... Esse combo, acho que poucos podem apresentar como o Christian pode apresentar. Valeu? Estamos juntos, é nóis. Christian, meu novo xodó. Dá pra dizer. Meu novo xodó.